Isso, então a gente colocou aqui na aula anterior, a gente baixou a nossa ferramenta do Spring Tool Switch, que nada mais é do que o Eclipse customizado, tá? Então, a gente colocou ele no C dois pontos, ele aqui, ó, tá aqui dentro, STS 4.1 Release. Então, como que a gente faz? A gente pode deixar ali na área de trabalho, ó, botão direito aqui, envia para a área de trabalho, ele vai criar um atalho pra gente, ó, criou o atalho aqui na área de trabalho, você vai executar, ele vai abrir lindo e belo, tá? Se você não quiser que ele fique sempre aparecendo aqui pra selecionar o Workspace, porque você pode trabalhar com vários Workspace, né? Você pode colocar projetos diferentes, em Workspace diferente, tá? Você pode marcar essa opção aqui, ó, ele não vai mais ficar pedindo e tal pra abrir. Então, ele vai abrir, o que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar o projeto com tudo que a gente vai precisar. configurar tudo. A gente vai configurar toda a parte do Maven, vamos criar o projeto primeiro também, né? A gente tem que criar o projeto também. Daí, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, abriu a ideia, beleza. A gente pode ter a opção de ir lá pelo site do Spring, criar um projeto, importar aqui, tá? Que também funciona. Teve algumas vezes que eu criei pela IDE, só que era uma outra versão da IDE. Não tava dando certo, daí eu fui lá pelo site, criei o projeto, importei. Aí deu certo, tá? Então vamos testar aqui. Lembra que eu não testei essa criação nessa IDE, eu tô fazendo aqui do zero, pra passar por todos os problemas que você venha a passar, tá? Vamos lá. File new, a gente vem aqui, ó, outros, vamos lá, e é, vou digitar aqui Spring, Spring Boot, aqui ó, Spring Start Project, tá? E daí a gente vai dar aqui um nome aqui pro nosso projeto, tá? O nome do nosso projeto, aqui ó, é da onde ele vai baixar o projeto, ó. Se você pegar esse site aqui, ó, Start, se você abrir esse site aqui, ó, tá? Você também pode criar o projeto por aqui, baixar e importar. É igualzinho. Aí vamos fazer aqui pela IDE. Então vamos lá, ó, curso.api.rest, tá? Vamos usar aqui esse, ou melhor, vamos só deixar o nome, o nome do nosso projeto, vamos colocar aqui, ó, curso.api.rest. Curso.spring.rest.api.rest, tá? Aqui, no grupo, é um pacote, normalmente eu deixo aqui curso.api.rest, tá? É, o que quiser ser artifício, você deixa assim, deixa com o nome mesmo do projeto. Lembrando que tá aqui, ó, aqui tá selecionado, eu tenho o Java 8 instalado na minha máquina, né? O tipo aqui, ele vai criar um projeto com o Maven pra baixar as dependências. É, aqui você tem a opção de War ou Jar, né? Pra ele gerar daí o pacote de instalação, tá? Vamos deixar aqui, por enquanto, em War, tá? A linguagem que a gente quer, lógico que é Java. E aqui, ó, a descrição, vou colocar aqui, curso, api, curso, api, rest, tá? Spring Boot. E aqui, os pacotes, ó, é o mesmo que a gente colocou aqui no grupo, tá? Depois ele vai criar os pacotes já no nosso projeto com esse padrão aqui. Então, vamos dar um nest. Agora a gente vai selecionar, deixa eu abrir a tela aqui, tá? Ó o que eu quero. Eu quero o JPA, eu quero o REST API, quero o web, tá? Se não tá aparecendo aqui pra vocês, aí vocês vão procurar aqui, ó, JPA e marcar o JPA, tá? REST, aqui, ó, REST Repositor dentro da web, e vocês vão marcar também o web também, tá? E só essas três opções aqui, ele já consegue carregar tudo. Então, você vê que tá as opções marcadas, JPA, web e o REST, se não tiver aparecendo aqui pra vocês aqui em cima, aí você só digita aqui, ó, REST, tá? Pode ver que você marca, desmarca, ele aparece ali. Então, deixa marcado essas três opções, que daí ele vai trazer já um monte de configuração pronta pra gente. Vamos dar um nest, tá? Aqui ele vai buscar um projeto, ele vai buscar um projeto, olha só, ele vai fazer uma requisição lá pra aquele site nosso, ele vai baixar o projeto e vai configurar. Vamos dar um finish aqui, e daí você tem que esperar. Aí varia um pouco da máquina, vai variar um pouco da máquina, tá? Pode ver que aqui, ó, vou colocar aqui pro lado. Vou colocar aqui pro lado. Ó, aqui, ó, vendo que ele tá fazendo toda a importação do projeto, criando, baixando, atualizando, tá? Aí depende um pouco da máquina, pode demorar, pode ser rápido, tá? Então, aqui ele já, pra mim, ele já baixou. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos aqui de cima pra baixo, ó. Pacote é um projeto Maven, certo? Então, o pacote Maven, ele tem uma estrutura de pacote Java, resource e pacote de teste. Aqui, normalmente, é o pacote que a gente vai criar toda a nossa programação. O resource é a parte de páginas web e configuração. E aqui é o pacote que você pode fazer pra usar pra testes unitários, tá? E aqui, o poe.xml é o arquivo de configuração do Maven, onde a gente vai colocar as dependências que a gente quer baixar, tá? E tudo mais, tá? Beleza, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar isso aqui, explicação. Deixa eu fechar aqui as classes, tá? Vamos lá, então, fechar todos os pacotes e abrir um por um aqui. Então, aqui, ó, ele criou pra gente. Vamos ver essa classe aqui que ele criou pra gente. Ah, tá, ele criou aqui duas classes pra gente já. Tá, beleza. Então, a parte principal do Spring Boot é aqui essa classe que tem o Main, tá? Sempre vai ter um Main. E vai ter sempre o Spring Application Run, tá? Apontando pra essa mesma classe aqui. E a anotação do Spring Boot Application é o que faz o Start. Ele vai subir o servidor, vai subir o projeto, tá? Tudo acontece aqui. Todas as configurações, a gente... A gente... Aqui ele tá, o meu antivírus aqui tá dizendo que a IDE tá tentando executar alguma coisa, né? Se você tiver antivírus aí, coloca aí na sua IDE, coloca pra liberar toda a IDE, né? Que nem aqui pra mim tá dando esse alerta aqui. Deixa eu permitir tudo, tá? Ó, Spring Boot Application. Então, isso daqui ele vai fazer o Start, ele vai configurar todo o nosso projeto. E o que a gente quer adicionar a mais, a gente vai configurar com as anotações aqui, tá? E também no PostsML. Vamos começar aqui pelo PostsML, que é os dependentes, que são os jars, né? Que a gente precisa pra carregar. Então, aqui a gente já... Já tá configurado, muita coisa já tá configurado aqui. Tá dizendo que tá pro Java 1.8, tá? Já tem aqui o JPA. Já tem o... Spring Data REST. Já tem a parte do Start, tá? Já tem a parte do TomCat, tá? Já tem a parte do Plugin. Eu ainda preciso ainda de algumas coisas aqui, tá? Vamos ver o que tá faltando. Eu tenho Spring Data, tenho Spring REST. Tem a parte de Web já carregada, tem a parte do TomCat, tem a parte de teste, tá? Vamos ver o que a gente vai precisar mais aqui, tá? Então... Eu tenho um rascunho aqui do lado, tá, pessoal? Ó, eu vou precisar conectar ao banco Postgres, certo? Então, pra conectar no Postgres, eu já tenho aqui o Data JPA, que é o framework de ORM, onde eu mapeio as entidades, pra consultar no banco. Só que daí eu quero conectar no meu banco, preciso do JDBC daí do meu banco, tá? O que que eu vou fazer? Aqui com a última dependência, tá? Vou colar aqui, ó, a última dependência. Vou colar o jar do meu Postgres. Ele vai carregar daí o jar do meu Postgres, tá? Aqui eu tô... Se você estiver trabalhando com o MySQL, você vai carregar o do MySQL. Oracle, você vai carregar o do Oracle. Como que você faz isso? Tá? Você vem aqui, ó, no Google, ó, Maven MySQL JDBC. Tá, ó, o primeiro, primeiro URL aqui já vai ser ele, que ele vai te levar lá pras dependências, tá? Aí você tem que olhar a dependência de acordo com a versão do teu banco aí. Daí você vai pegar esse XML e vai colocar aqui no teu projeto. Oracle, mesma coisa, SQL serve a mesma coisa, tá? É igual, é só pesquisar o que você quer, colocar o XML aqui pro Maven carregar a dependência. Ele vai carregar o jar aqui dentro, ó, né, quando você coloca o XML e ele vai carregar. Se a gente procurar aqui, ele já deve ter baixado. Ele tem muita coisa aqui, vamos ver. Aqui, ó, ele já carregou o meu Postgres, tá vendo? Carregou ele o meu Postgres. Então, eu quero conectar no banco, eu já tenho o JPA, o data JPA. Então, eu precisava só do driver do banco, tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, eu preciso do Starter JDBC também, vamos ver se não tem aqui. Preciso também da parte do Spring, a parte do JDBC também. Vamos colocar aqui embaixo da parte do JPA, né, pra ficar em ordem de banco e tal. Então, carregar a parte de JDBC também do JPA, tá? Você pode dar um pause, pode copiar, ou você também pode depois copiar embaixo da aula. Eu vou deixar o link pra baixar o projeto, tá? E daí, beleza, vamos ver o que que falta pra gente. Spring Boot, Starter Web, tá? Todas as dependências pra dev também, vou colocar. Vou colocar aqui por último, tá? E eu acho que tá ok. Spring Segurit, a gente não vai mexer por enquanto agora, né? O que a gente vai precisar talvez, acho que não vai precisar, talvez, pra trabalhar com GWT, mas é mais na frente, né? Web Token, isso fica mais lá pra frente, ok? Então, beleza, configuramos o XML dele. Agora a gente vem aqui, no nosso o resource, tá? Dentro do resource aqui, na parte static, é onde fica o que? HTML, fica CSS, fica JavaScript, tá? Aqui as páginas da HTML. E aqui, tá? Onde a gente vai configurar a conexão com o banco de dados, tá? A gente vai ativar aqui a nossa conexão com o banco de dados, certo? Então, eu vou criar aqui no banco, ó, vou pegar aqui o pgadmin, tá? Vou esperar aqui abrir, e eu vou criar aqui o banco de dados, tá bom? Então, eu vou aqui no postgres, pgadmin, botão direito, vou dar um new, tá? Vou colocar aqui, ó, curso, API, REST, Spring, tá? Esse vai ser o meu banco de dados, tá? Colocar o usuário postgres, e vamos finalizar. Criou o banco, beleza. Nosso banco aqui tá criado, ó. Curso, API, REST. Agora, nesse Application Properties, a gente vai configurar o que? A URL de conexão. Todo projeto vai ter, isso é normal, Deus dos primórdios do primeiro projeto web da 10 anos atrás, é a mesma ideia, tá? Vai ter o que? A configuração, eu vou colar aqui, ó, tá? Vou aqui, eu vou colar, então você vai ter aqui, ó, Spring.datasource.url, daí é a mesma conexão de JDBC, JDBC, dois pontos, postgres, dois pontos, barra, barra, localhost, dois pontos, a porta, e daí o nosso banco de dados, tá? Aqui, se você tiver com uma SQL, daí você vai configurar a tua URL, SQL de JDBC, vai mais SQL, se for SQL Server, vai configurar pro SQL Server, pro Oracle, vai configurar pro Oracle, tá? Daí eu vou colocar o quê? O usuário do meu banco, quando eu instalei meu banco, eu coloquei o usuário postgres, tá? E pro Spring Boot reconhecer, é o Spring.datasource.user.m, tá? Mais uma coisa, datasource daí do password, né? Então a gente tem, ó, o URL, caminho do banco, usuário e senha, tá? Pra ele conectar. Outra coisa, a gente tem que indicar o driver do banco de dados. Então aqui, ó, Spring.datasource.driver.classname, a gente tem aqui o driver do Spring, é do Spring não, do postgres, se eu tô trabalhando com o banco postgres, certo? E pra conseguir, depois criar as tabelas de forma automática, vamos fazer a anotação aqui do Spring.jpa.hybernate, ddl-update, isso vai fazer com que as tabelas sejam criadas automáticas depois pra nós, a hora que a gente começar a criar classes de modelo, tá? E tudo mais. Então a gente já configurou aqui o nosso post.ml aqui com as dependências que a gente precisa, tá? Aqui vamos fechar então, configuramos os properties, que é a parte que pra gente, além das configurações mais complexas, mais simples, que é a parte de conexão com o banco de dados, agora a gente tem que preparar aqui o nosso projeto pra ele ativar todos os recursos que a gente vai precisar, tá? Então a gente tem o que? A Spring Boot Applicant, ele vai levantar o servidor, ele vai fazer muitas configurações pra gente. agora eu preciso criar aqui, vamos criar um pacote, onde a gente vai colocar depois as nossas classes de modelo que vão representar o banco de dados, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, curso.api.rest.model, que é de modelo, beleza? Criou o pacote, e daí a gente vai dizer pro Spring aonde que tá esses pacotes de modelo, que é pra ele ler e criar as tabelas automáticas pra gente. Vamos lá. A gente vai pegar uma anotação aqui do Entity Scan. Vamos só, vamos lá, Entity. Espera a auto-complete, ele dá uma travada aqui. Auto-complete aqui, agora funcionou. Entity Scan, ó, Entity Scan, tá? Daí a gente vai abrir aqui os parênteses, ele tem um monte de opção, tá vendo? E a gente vai colocar a base-package, 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 tá? Ele pede aqui um array, então a gente tem que colocar entre chaves, a gente vai colocar aqui, opa, é isso, pode ser um array, ou pode ser uma string direta, ou você pode colocar em um array, porque ele aqui, ó, ele aceita um array, um array de string, tá? Você pode colocar vários pacotes, ou pode colocar um pacote só. No caso, tô colocando aqui, ó, curso.api.rash.model, que é o nosso pacote. Depois ele vai ler todas as classes que tiver dentro desse pacote, vai criar as tabelas automáticas, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? Outra denotação, que é pra parte de injeção de dependência, tá? Pro spring controlar todos os nossos objetos, tá? Pra gente poder injetar os objetos como a gente quer, pra ele fazer tudo por nós. A gente vai pegar aqui, ó, componentes, tá? A gente vai abrir mais uma vez, parênteses, local, base, package, tá? E daí, a gente vai ter aqui, mais uma vez, um array, que a gente pode indicar vários pacotes, mas eu quero tudo que estiver dentro do curso. Então, ele vai entrar na pasta de curso, e vai sair varrendo, configurando todo o nosso projeto automático. A parte de injeção de dependência, né? Com as anotações de rest, e assim por diante. Então, eu quero tudo que tiver dentro do, da pasta curso, né? Então, pasta. Asterisco, tudo que tiver dentro da pasta de curso, ele vai sair lendo e configurando pra gente. Tá? Eu tenho que ter um pacote, tá? Onde vai estar os nossos repositores, que é a nossa parte de persistência, a nossa interface de persistência pro JPA. Então, a gente vai criar aqui, ó, curso.api.rash.repository. Tá? Beleza? Então, aqui a gente vai pegar, vamos anotar aqui, arroba, enable JPA repositors, tá bom? Isso é a parte de persistência, a gente vai habilitar a parte de repositório pra gente poder ter a parte do CRUD, do JPA, onde a gente só vai depois implementar uma interface do JPA pra gente poder já começar a salvar, deletar bem rapidamente, tá? Então, a gente vai indicar que a pasta do nosso CRUD, tá? O nosso repositório que vai interagir com o banco de dados está aqui dentro dessa pasta, tá? É muito importante essas configurações aqui, tá? Pra não ter falhas no projeto. Agora, a parte de transação no banco de dados, pra ele controlar as nossas transações, pra gente não ter erro na hora de inserir, na hora de deletar, vários deletes sendo feitos ao mesmo tempo, várias requisições ao mesmo tempo, tá? A gente tem que habilitar a gerência de transação, tá? Antes a gente teria, a gente tinha muito problemas com isso antigamente, hoje é muito fácil, apenas com uma anotação o framework faz tudo pra gente. Então, pra gente não ficar enfrentando problemas de transações, banco de dados, na hora de salvar, começar a dar problema, a gente, vamos habilitar aqui o enable transaction manager, tá? Só isso, essa anotação já resolve um monte de problema. Vamos habilitar a parte de MVC, enable enable web MVC, ativando também recurso de MVC. Então, em um projeto, Spring, você pode trabalhar tanto com o REST ao mesmo tempo, MVC ao mesmo tempo, tá? Você pode trabalhar com vários tipos de arquitetura dentro do mesmo projeto. Lembrando que eu tô ativando aqui esse recurso, certo? De MVC, mas a gente vai trabalhar só com o REST, tá bom? E daí, vamos habilitar aqui o nosso REST controle, tá? Pra ele poder já saber também que é um projeto que vai rodar o REST e os controllers vão retornar JSON pra gente. E por último, pra ter todas essas configurações ativadas, tudo funcionando no nosso projeto, a gente vai fazer aqui um enable auto-configuration, e daí o Spring ele vai pegar e vai configurar todo o projeto pra gente, ele vai deixar tudo pronto, a gente não vai ter trabalho de ficar manipulando classe, manipulando ingestão de dependência, tá? Esse conjunto de anotações aqui é tudo que você precisa pra você ter um projeto completo em Spring Boot rodando pra qualquer arquitetura, tá bom? Então assim, configuramos o nosso post XML para carregar as dependências, configuramos aqui o nosso starter aqui do Spring Boot, tá? Colocamos aqui na arquitetura de modelos, componentes quem, todas as anotações certinhas, né? Criamos as nossas nossos pacotes, onde a gente vai padronizar, padronizamos o nosso projeto de pacotes pra gente começar a construir na próxima aula, construir rotinas. Esse servlet initializator aqui é do Spring mesmo, ele tá aqui pra inicializar a parte, o web dele, né? Porque a gente selecionou lá a parte web, então aqui a gente não precisa nem mexer nele, ele criou automático pra gente, tá? Que é a parte aqui do Spring Boot servlet inicializer, que é pra ele configurar pra ativar recursos em web, tá? A gente não precisa mais fazer servlets na mão, nem nada, ele controla tudo pra gente. Então, só recapitulando aqui, apliquei o Spring Boot pra gente saber que é uma aplicação Spring Boot pra ele dar o start nos recursos, entity scan, a gente tá dizendo aqui que eu quero varrer as pastas de model, ele vai encontrar daí as classes anotadas com arroba entity, vai criar as tabelas, componentes scan, vai varrer todos os projetos, tudo que tiver dentro da pasta curso, e varrer as anotações e começar a configurar o projeto. Na Enable JPA Repositors a gente vai dizer, tá dizendo qual que é a pasta que vai ficar as nossas interfaces de persistência, ativando o recurso de transação, Enable Transact Manager, pra ativar o controle de transação, ativando a parte de MVC pro nosso projeto, ativando a parte de REST, pra gente poder criar APIs REST com serviços REST e daí Enable Auto Configuration, ele vai pegar todas as anotações, vai varrer todo o nosso projeto, vai deixar tudo configurado pra gente. Então a gente tá com o projeto aqui todo configurado, na próxima aula a gente vai já startar esse projeto, se tiver algum erro pra gente corrigir, a gente vai corrigir, e daí a gente já vai também já testar ver se a gente consegue já escrever algum JSON na tela, se a gente vai conseguir já chamar o nosso projeto no navegador e já retornar alguma coisa pra ele. Vamos criar também o nosso primeiro controller também pra gente testar essa parte inicial do projeto e ver se tá funcionando.